Pessoal, lembrando que a inscrição pra fazer, a maioria é lutador, a maioria dá aula, então é o nível mais alto, certo? Não vem que esse inscrição fica em segundo da PBI, luta ou já lutou, dá aula ou só. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tempo. Tchau. 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 Tchau.